O Supremo Tribunal Federal rejeitou a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que citava políticos, juízes e até o ministro do STF, Dias Toffoli. O placar foi de 7 a 4. Os sete ministros que derrubaram a colaboração de Sérgio Cabral apontaram indícios de má-fé por parte do ex-governador do Rio de Janeiro. Alegaram que Cabral só procurou o STF depois do fracasso nas negociações com os procuradores e que não houve interesse genuíno em esclarecer os fatos. Eles também apontaram que o ex-governador foi acrescentando relatos com o tempo sem justificativa plausível, sendo que o pressuposto é de que o delator relate todos os crimes de uma só vez. Por outro lado, os quatro ministros que votaram para aprovar a delação entenderam que o conteúdo não deveria ser analisado em um primeiro momento, apenas as formalidades técnicas. O ministro Dias Toffoli foi citado por Sérgio Cabral e agora votou contra o acordo do ex-governador. O político do Rio acusa Toffoli de receber propina para beneficiar prefeitos de cidades fluminenses em sentenças junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro nega todas as acusações. A delação tem mais de 900 páginas. Além da citação a Dias Toffoli, o ex-governador também denuncia a participação nas supostas fraudes de atuais ex-ministros do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Contas da União. Todos negam as acusações. Outro citado é o desembargador Luiz Sveiter, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, segundo Cabral, recebia propina. Ele também nega. A intenção da colaboração agora rejeitada era que o ex-governador cumprisse prisão domiciliar. Cabral está preso desde 2016, condenado a 346 anos de prisão. Segundo a Justiça, ele liderava um vasto esquema com a participação dos principais órgãos públicos do Rio e ainda das maiores empreiteiras do país. Foram 18 sentenças de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e formação de quadrilha. A colaboração com a Polícia Federal havia sido fechada sem a participação do Ministério Público e só foi permitida por uma decisão anterior do STF. Esse tipo de acordo segue controverso e enfrenta a forte oposição dos procuradores.